Pessoal, boa noite, estou aqui meio descabelado, estava vendo as notícias recentes do Estado e com muita tristeza, hoje aqui o último dia de trabalho no ano dos professores, das escolas e a gente muito apreensivo, mais uma vez, com relação ao 13º salário. E aí eu estou fazendo essa live aqui para fazer uma reflexão com vocês e mostrar quem vai ser os maiores prejudicados com essa decisão do governo hoje. Primeiramente, ele tinha anunciado que os servidores da segurança pública iriam receber em três parcelas, que foi um acordo que ele fez em novembro com essa categoria. Três parcelas divididas em 21 de dezembro, 21 de janeiro e 21 de fevereiro. Pois bem, então o 13º da segurança já estava garantido sem depender do nióbio. E aí com essa medida do nióbio sendo uma coisa totalmente sem sentido, o Tribunal de Contas lá embargou aquela decisão lá, com certeza com bons argumentos, porque você vai vender uma riqueza do Estado sem saber quanto aquilo vale, só para pagar a 13ª, é uma medida totalmente ridícula. Pois bem, hoje o governo anunciou que vai pagar R$ 2.000 líquidos para quem recebe até R$ 2.000,00 no dia 23 de dezembro. Então quem recebe até R$ 2.000,00 e quem é da segurança pública, R$ 13.000,00 e garantido. E o restante da categoria, dos funcionários do Estado, é sem previsão para receber o R$ 13.000,00. E aí a gente vai acessar aqui os dados do Estado, para a gente saber quem são esses pobres coitados, né? Que não vão receber o 13º, que não tem nem data para receber. Existe aqui o site da transparência, ele mostra que quem ganha até um salário mínimo são 5% dos funcionários do Estado. Desses 5%, que ganham até um salário mínimo, 96% são da Secretaria da Educação, ou seja, quase 100% dos funcionários. Isso corresponde a 17 mil. 17 mil pessoas. Então 17 mil pessoas vão receber o 13º, que recebe até um salário, não sendo contra isso, acho que mais que justo, né? Receber um salário mínimo é mais do que justo que pague realmente antes, né? Não estou colocando essa questão. Agora quem recebe até um, de um até dois salários, que no caso vão arredondando aí de mil até dois mil, 22% dos servidores do Estado. Então 22% recebem de mil a dois mil. São os que vão receber já 23 de dezembro. Desses funcionários aí, desses 23%, 86% são da Secretaria de Educação. Então, que recebe até de mil a dois mil, 86%. Isso dá 66 mil funcionários. Ou seja, um total aí de... 66,76 mais 7, 84 mil, né? Funcionários da educação vão receber o 13º no dia 23 de dezembro. Vamos continuar aqui, o raciocínio. Então quem recebe de dois até quatro salários mínimos, ou seja, de dois mil a quatro mil, corresponde a 40% dos servidores. Então quase metade dos servidores do Estado recebe entre dois mil e quatro mil reais. E desse daí, 86% são da Secretaria de Educação. São professores, praticamente. Isso dá 120 mil servidores. Então 120 mil servidores não sabem quando vão receber o 13º salário. E desses 120 mil são os professores, né? E aí você vê aqui outras categorias, a Fundação Hospitalar também, né? Isso dá 5 mil, 4%. A polícia aí, que já tem, já está parcelada aí, são 1,5%. A saúde, 1%. Ou seja, 86% dessa faixa de dois mil a quatro mil reais não sabem quando vão receber. Isso são os professores, somos nós, né? Então é um castigo para os professores, né? Dando prosseguimento aqui, de quem ganha de quatro até oito salários, isso aí dá de quatro mil, arredondando, a oito mil reais, são 23% dos servidores. Só que de quem ganha de quatro mil a oito mil, os policiais, a polícia, são 33%. Então esse aí já tem garantido, já, os décimo terceiro parcelado. 21% administração prisional, ou seja, também já tem o décimo terceiro. Então desses aí, de quatro mil a oito mil, 54% já sabem quando vão receber. Da educação, 20% recebe entre quatro mil a oito mil. Isso corresponde a 16 mil servidores. Então, 136 mil servidores da educação não sabem quando vão receber, contra 84 mil que vão receber no dia 23 de dezembro. Aí, de oito a 16 salários, nós temos aí, polícia, são 52%, polícia civil, 13%. A educação aí, deixa eu confirmar aqui. Eu não consigo nem acessar aqui, é menos de 1% da educação que recebe de oito a 16 salários mínimos. E aí, acima de 16, 1% dos funcionários, número irrelevante, provavelmente não tem ninguém da secretária de educação, ou no seu secretário, talvez, ganha acima de 16 salários. Mas engraçado que até de oito a 16 salários, ou seja, a pessoa ganha de oito mil a 16 mil, correspondem à polícia, à segurança, são aqui mais ou menos 13 mil. A 65%. Esse pessoal aí, que recebe de oito a 16 mil, já tem o salário parcelado. Ou seja, o castigo é para os professores, é para nós professores. A mensagem está clara do governo, eu não quero pagar os professores, eu não estou preocupado com os professores. Com 136 mil trabalhadores de educação. Isso aí é um castigo, acredito eu. O governo, o Zema, sabe que talvez ele não seja bem visto na educação, mas eu acredito que muitos professores votaram no Zema. Então, é uma falta de consideração, uma falta de respeito, né? A gente está terminando aí o ano sem saber até quanto que vai receber. A gente acessa o site aí da remuneração de Minas, não tem nem acesso a quanto, qual o valor do 13º para o funcionário. Então, aí fica a reflexão, né? A gente sabe que a área, a gente vê os resultados da educação e a gente vê os discursos, né? Que a educação é a setor mais importante, né? Dentro de que forma as outras profissões, que é pouco valorizada e que os índices de educação cada vez estão mais baixos, né? A gente sabe que a melhora da educação passa pela remuneração dos professores, o básico. Remuneração, condição de trabalho, plano de carreira, capacitação. E, infelizmente, a gente vai vendo aí que 136 mil, mais ou menos, aí, dos trabalhadores da educação não sabem quando vão receber o 13º. Então, é isso daí. Um abraço a todos, feliz Natal e um ótimo ano novo. E vamos aguardar aí, né? O que vai acontecer nos próximos capítulos aí. Mas, pelo visto, a notícia que saiu hoje aqui no Tempo fala aqui, ó. O governo informou que a data de pagamento será anunciada somente no ano que vem e que conta com o leilão do Nióbio, que foi adiado para o primeiro trimestre de 2020. Ou seja, até março, o 13º pode sair ou não, né? Valeu.